A UFSC reconhece a contribuição de cada servidor. A gestão atual homenageia todo funcionário que se aposenta. Entendo que a apresentadoria é um novo recomeço, é um recomeço para algumas outras atividades. Você não fazia nada, simplesmente as pessoas vêm embora, você não se despedia delas ou não agradecia. Então a universidade, na atual administração, desde que iniciou, assumiu como compromisso receber as pessoas e se despedir das pessoas. Isso é o mínimo que você pode fazer quando você tem pessoas que durante 30 anos ajudaram a construir essa universidade. A divisão de serviço social, atenção ao servidor, que atua diretamente com esses servidores e que entenderam a necessidade desse rito de passagem que nossos servidores têm no momento da sua aposentadoria. Eu acho que é cumprir o rito que a universidade também já tem, que ela tem uma recepção aos calores, ela tem uma recepção aos servidores. Quando entram na universidade, quando eles tomam posse, tem um rito de posse. E aí quando ele sai, o aluno tem um rito de formatura e o servidor não tinha esse rito de saída, de aposentar-se. É a preocupação de ter esse olhar mais cuidadoso, de fazer um reconhecimento, uma homenagem, de dizer um muito obrigada. Dezessete pessoas foram homenageadas na quarta-feira, dia 15 de junho. Um a um, os aposentados receberam muito obrigado pelo trabalho prestado. Eu trabalhei 25 anos no HU e eu trabalhava como uma cozinheira e servia na emergência. É um local muito bom, amei muito trabalhar, queria ter menos idade para continuar mais essa tarefa. Mentira, que eu estou saindo do HU. Eu não estou acreditando que eu estou saindo do HU. Porque eu amo muito aquele serviço que eu fazia. Deixar emprego, para o qual muitas vezes uma vida toda foi dedicada, é um novo começo. Um momento marcado por muita emoção. Foi aqui que eu consegui, com meus 18, 19 anos entrando aqui, que eu consegui crescer aqui dentro, com muita dificuldade. Porque eu vim de uma família humilde, de sete irmãos, meu pai é militar. Mas eu aprendi muita coisa com a vida e aprendi muito com o meu estado do Rio Paraná. Aprendi muito aqui dentro. Eu levo comigo um pedaço de um HU, honestidade não todo, mas eu levo um HU com um pedaço de mim.